Pela cor dos pés dá pra ver que o Davi andou um bocado. E pela inquietação, a gente tem ideia do tanto que ele é arteiro. Um descuido já é motivo pra ganhar o mundo e fazer a avó perder a cabeça. Foi isso que aconteceu na manhã desta sexta-feira. Eu pedi o gás, né? Aí ele ajudou eu a trocar o gás, mas o rapaz... Aí o rapaz saiu e eu falei assim, bate o portão pra mim que o portão trava, porque senão o Davi sai. E nesse intervalo ele saiu e o menino saiu. Eu fui dar fé e já era mais de 20 minutos. A avó saiu desesperada pelas ruas da cidade, perguntando de casa em casa se alguém tinha visto o Davi. Até que uma mulher trouxe um alívio. Ela disse que viu a foto do menino durante a programação da Record TV Goiás e que depois disso ele foi encontrado em uma construção bem perto da casa da família e que já estava com o conselho tutelar. Foi um alívio quando a senhora viu ele? Meu Deus! A conselheira tutelar disse que a família cuida bem do Davi e que foi realmente uma brecha que fez com que o menino escapasse. Por isso, a família não será responsabilizada. Situação que será diferente se o mesmo fato se repetir. A gente vai, faz uma advertência, conversa com os pais que isso não pode acontecer e se acontecer de novo, infelizmente a gente tem que tomar as medidas cabíveis. Levar para um abrigo e aí a justiça determina o que vai ser feito. Dona Maria está agora, digamos, com as antenas ligadas. Trancar o portão, tirar a chave, esconder, é isso aí. Trancar o portão, tirar a chave, esconder, é isso aí.